Quando o multiverso dos animatrônicos entra em colapso, eles são enviados para diferentes realidades paralelas e se espalham no mundo dos desenhos para aterrorizar os seus personagens favoritos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nodhead e hoje nós recapitularemos a história de Five Nights no universo Cartoon. Então preparem-se e é hora do recap! Partiremos para o primeiro episódio chamado Despertar das Tartarugas Ninja, Guerra e Pizza. April trabalha na pizzaria Albertus como animadora de festas e os últimos eventos em que ela esteve foram um fiasco. Para provar ao seu chefe que merece continuar sendo contratada, a garota terá que fazer com que o aniversário de Jimmy seja um grande sucesso. Mais tarde, durante o show de Alberto e sua banda, o aniversariante decide arremessar um copo de suco no vocalista e provoca um curto circuito no urso robótico. Em seguida, as crianças iniciam uma rebelião e April entra em desespero. Imediatamente, ela entra em contato com Donatello para pedir ajuda e informa que o urso Alberto foi destruído antes mesmo de cantar parabéns para Jimmy. Para ajudá-la a resolver essa confusão, as tartarugas ninja afirmam que estão a caminho e chegam ao local no minuto seguinte. Enquanto Donatello conserta o urso, seus irmãos tentam distrair as crianças, que estão fazendo uma enorme bagunça na pizzaria. Não satisfeito em apenas consertar Alberto, Donatello decide fazer algumas modificações para que as crianças passem a gostar mais dele. Quando a banda sobe no palco, April reúne novamente as crianças para assistir ao show. E dessa vez, todos ficam impressionados ao ver a performance do robô guitarrista. Porém, durante a música, o sistema elétrico do urso começa a dar problema e após explodir, ele para de funcionar. A onda de energia emitida através de seu corpo é tão grande, que acaba causando um curto circuito no sistema elétrico da pizzaria, e todas as luzes se apagam. Na tentativa de salvar a festa, April sobe no palco e começa a cantar parabéns para o aniversariante. Porém, de repente, Alberto se levanta com uma aparência assustadora e começa a aterrorizar as crianças. Ao ver sua criação atacando as pessoas, Donatello usa o controle remoto para tentar impedi-lo, mas não consegue controlar a criatura. Para manter as crianças em segurança, April as acompanha até a porta e pede que elas fujam. Nesse momento, a jovem é cercada pelo robô maligno e está prestes a ser atacada quando Rafael aparece e derruba o inimigo com um soco. Porém, logo em seguida, o urso se levanta para continuar a batalha, então as tartarugas ninja precisam se unir para derrotá-lo. Após trazer os outros robôs de volta à vida, Alberto consegue recrutar novos vilões para sua equipe e transforma todos os brinquedos da pizzaria em seus aliados. Ao perceber que Jimmy está em perigo, April corre para salvá-lo enquanto seus quatro amigos tentam destruir os robôs do mal. Com a ajuda do garoto, a animadora de festas destrói todas as toupeiras que tentam atacá-los, mas um novo exército aparece para se vingar. Preocupada com a segurança do garoto, ela prende Jimmy junto com outro convidado dentro da máquina de bichinhos de pelúcia e acaba sendo atacada. Enquanto isso, Michelangelo luta contra o presidente Pepperoni e após distraí-lo com uma chuva de bolinhas, a tartaruga consegue capturar o monstro com uma corda. Ao contrário de seu irmão, Donatella está levando uma baita surra da tomate cereja, até o momento em que consegue capturá-la com seus braços mecânicos e usa um pulso elétrico para destruí-la. Enquanto tenta parar Alberto com sua espada, Leonardo é derrotado e Rafael precisa agir para que seu irmão não acabe sendo eliminado. Porém, seus socos não causam nenhum dano ao robô, que consegue derrotar as três tartarugas ninja com facilidade. Donatella é o único que ainda tem condições de lutar e usa um bolo de aniversário para distrair Alberto. Enquanto as tartarugas cantam a música de parabéns para o robô, April usa um martelo para golpear a sua cabeça e consegue destruir o inimigo. Ao final da batalha, as paredes da pizzaria desmoronam e os quatro irmãos decidem fugir para não serem responsabilizados. Sendo assim, April precisa encarar o seu chefe sozinha e obviamente acaba sendo demitida por ele. Partiremos agora para o segundo episódio chamado Que Legal Scooby-Doo, Gambá da Pizza. Durante uma tarde com seus amigos, Salsicha decide levá-los para conhecer o Empório Gambá da Pizza, lugar onde ele passou os momentos mais divertidos de sua infância. Além de pizza, o lugar possui vários jogos e premiações. Tudo o que Velma mais odeia, pois foi fanática em videogames por muito tempo quando era mais jovem. O maior prêmio de todos é o Pizza Cão, e Salsicha revela que quando era criança, passou vários anos tentando ganhá-lo, mas nunca teve tickets suficientes para conseguir a pontuação necessária. Nessa hora, o vovô Gary aparece e revela que aqueles jovens estão com sorte, pois ultimamente o lugar está com pouca concorrência. Desde que os brinquedos começaram a dar defeito, as crianças pararam de ir ao Empório, pois estavam sendo atacadas por robôs. Durante vários anos, o Gambá da Pizza foi o boneco favorito dos jovens, mas com o tempo ele perdeu a graça e o público parou de ir assisti-lo. Por conta disso, o vovô Gary não teve outra escolha, se não desativar o mascote animatrônico e guardá-lo no estoque. Porém, em certo dia, o robô ganhou vida e saiu para buscar vingança contra o público que não gostava mais dele. Desde então, o boneco está a solta, aterrorizando as crianças. Quando descobre que a pessoa que resolver esse mistério ganhará o pizzacão de presente, Salsicha não pensa duas vezes antes de se unir à sua equipe de detetives para fazer uma investigação. Porém, antes de iniciar o trabalho, Salsicha e Scooby decidem comer uma pizza, mas descobrem que a comida só pode ser trocada por tickets. Convenientemente, a dupla vista alguns bilhetes espalhados pelo chão e se apressa para pegá-los. Nessa hora, o gambá animatrônico aparece e começa a perseguir os dois amigos. Após despistar a criatura com uma suposta festa de aniversário, Salsicha e Scooby aproveitam para fugir. Enquanto isso, o restante da equipe faz uma visita ao depósito e se depara com inúmeras peças de robôs assustadoras. De repente, Gary aparece e aconselha os jovens a voltarem para o fliperama antes que mais algum robô ganhe vida. Enquanto caminha pelo local, o trio se depara com uma piscina de bolinhas e percebe algo se movimentando lá dentro. Imediatamente, Fred se aproxima para descobrir quem está se escondendo e encontra Salsicha e Scooby apavorados após escapar do gambá da pizza. Para atrair o monstro, Daphne consegue convencer a sua amiga a jogar. E minutos depois de Velma iniciar a partida, o robô do mal aparece. Quando a garota está prestes a ser atacada, seus companheiros capturam o monstro para que ela possa golpeá-lo com uma marreta. Mas Velma está distraída demais com o jogo e não consegue agir como combinado. Por sua culpa, o gambá consegue se libertar e vai atrás das pessoas que tentaram capturá-lo. Ao ser encurralado, Fred tenta segurar o robô para proteger os seus amigos. Mas está prestes a ser atacado pelos filhotes, quando Velma zera o jogo e ganha 10 mil tickets como prêmio. Nesse momento, o robô animatrônico se distrai e Salsicha tem a chance de derrubá-lo com um golpe na cabeça. Após amarrar o gambá, Fred tenta retirar sua máscara para saber quem está por trás daquele monstro. E ao fazer isso, ele descobre que o animal de fato era um robô. No entanto, a criatura não estava possuída. A verdade é que ela era controlada por Lydia, que foi a primeira criança a alegar ter sido atacada por animais animatrônicos. Assim como Salsicha, Lydia queria muito ganhar o pizzacão, mas nunca conseguiu juntar tickets suficientes. Então aprendeu a controlar o gambá da pizza para afastar todos os seus concorrentes. Dessa forma, ela conseguiu mais tempo para ganhar o máximo de jogos e arrecadar os pontos necessários para pegar o seu tão aguardado prêmio. Depois que o seu plano maligno foi descoberto, Lydia foi expulsa do fliperama. E como prometido, o vovô Gary entrega o pizzacão para Salsicha. Naquela noite, o grupo decide ir jantar no Sims, pois o restaurante é famoso por ter os melhores frutos do mar de toda a costa leste. Minutos depois, Fred descobre que o dono do restaurante é o Capitão Cutler, um criminoso que conseguiu escapar da equipe de detetives diversas vezes. No entanto, o Capitão afirma que abandonou a vida de crimes e juntou todas as suas economias para abrir aquele restaurante e viver uma vida honesta. Após dizer essas palavras, Cutler pede a ajuda daqueles jovens para resolver o mistério de um fantasma pirata que assombra as redondezas daquele local. Seu nome é Meia Barba, pois possui pelos apenas na metade do rosto. Diz a lenda que ele enterrou seu tesouro em uma baía, antes de ser capturado e eliminado por um caçador de piratas. A história conta que o espírito de Meia Barba ainda vive para cuidar do seu tesouro e afugentar todos os que ousam se aproximar do seu esconderijo, inclusive os clientes dos Sims. Durante o jantar, Salsicha e Scooby se deliciam com os deliciosos frutos do mar servidos naquele restaurante, quando de repente Meia Barba aparece. E durante a fuga, a dupla vai parar em um túnel subterrâneo. Enquanto eles usam o mapa para tentar encontrar o tesouro, o restante da equipe acompanha o Capitão Cutler até o pier e conhecem Karen. A mulher trabalha em um restaurante concorrente e estava pescando algumas lagostas, que pertenciam ao Capitão. De repente, o fantasma do Meia Barba aparece e o grupo corre direto para o barco, na esperança de escapar com vida. Ao chegar na ilha, eles encontram Salsicha e Scooby, que seguiram o mapa para chegar àquele local. Nesse momento, o Capitão Cutler encontra uma maleta que pertencia ao caçador de recompensas, que eliminou o pirata, o famoso Barba Ruiva. Após reunir provas concretas de que a lenda é real, Fred e seus amigos decodificam o mapa do tesouro. E encontram uma piscina de água salgada com mais de 90 metros de profundidade. Decidido a encontrar o baú, Cutler se candidata para fazer o mergulho, já que é o único que está usando um traje adequado para isso. Após encontrar o tesouro, o dono do restaurante rapidamente nada de volta para a superfície e é perseguido pelo fantasma. Ao ver todos os seus amigos sendo cercados pelo inimigo, Daphne decide se fantasiar de Barba Ruiva e desafia Meia Barba para um duelo de espadas. No entanto, a jovem acaba perdendo a luta e está prestes a ser atacada, quando o Capitão Cutler golpeia a cabeça do fantasma e salva Daphne. Ao retirar a máscara do impostor, o grupo descobre que Karen é a verdadeira responsável por assustar os turistas. Roubar lagostas era apenas um disfarce para que ela tivesse a chance de procurar o seu verdadeiro alvo, o tesouro do falecido pirata. Enquanto os detetives estão ocupados com a prisão de Karen, Cutler foge com o tesouro e o grupo descobre que tudo não passou de um plano do Capitão desde o início, pois ele precisava da ajuda de Fred e seus amigos para encontrar a localização exata do tesouro. Partiremos agora para a próxima história de apenas um show, chamada Dados Felpudos. Falta apenas um dia para o aniversário de Pairulito, então Benson decide reunir seus amigos para escolher um presente para ele. Nessa hora, Pairulito aparece e Musculoso revela o verdadeiro motivo daquela reunião. Agora que sabe que seus amigos estão pretendendo arranjar um presente de aniversário, Pairulito decide fazer um pedido. Ele revela que tudo o que gostaria de ganhar é um par de Dados Felpudos da Zona de Diversão. O problema é que a única forma de obter esses dados é ganhando um milhão de tickets e Pairulito não é bom com jogos. Sendo assim, naquela tarde, seus amigos decidem ir até a Zona de Diversão com o objetivo de conseguir esses dados. Enquanto Rigby derrota seus oponentes na mesa de Aerohockey, Mordecai se esforça para acertar as bolinhas no Skiziballs. E Saltitão usa um martelo para golpear as toupeiras. Do outro lado do fliperama, Musculoso e Fantasmão se divertem na pista de dança. E após uma longa tarde de jogos, o grupo consegue reunir uma enorme quantidade de tickets. Porém, ainda faltam 20 mil unidades. E para consegui-las, eles têm apenas uma ficha. Sendo assim, Benson decide usá-la na máquina de Skiziballs. Pois percebeu que esse jogo dá mais tickets do que todos os outros. Para aumentar a chance de sucesso do time, eles decidem formar uma fila, para que todos tenham a chance de jogar as bolas. E 20 minutos depois, conseguem arrecadar todos os tickets necessários. Após pegar os dados feupudos, Benson e seus amigos finalmente podem voltar para casa. Porém, nessa hora, um urso animatrônico aparece e rouba os dados. Em seguida, o ladrão e sua gangue de robôs entram em um conversível vermelho e fogem em alta velocidade. Imediatamente, os seis amigos sobem em um carrinho de golfe para ir atrás deles. E ao se aproximar do veículo, o Musculoso tenta pegá-los. Nessa hora, ele quase é atropelado por um caminhão. Mas o Titão consegue salvar o seu amigo. E em seguida, a equipe continua a perseguição. Para alcançar os robôs, eles invadem uma propriedade privada. Durante a fuga, o urso percebe que o freio de seu carro não está funcionando e acaba sofrendo um acidente. A fumaça atrai a atenção de Mordecai e o grupo logo consegue encontrar os ladrões que roubaram um par de dados de Pairulito. Ao ser questionado sobre o motivo de querer aqueles dados, um dos criminosos revela que há 10 anos, eles assaltaram uma joalheria e fugiram com milhões de dólares em diamantes brutos. Para esconder essas pedras preciosas, os assaltantes cravaram os diamantes naqueles dados. Depois de ouvir essa história, Musculoso consegue roubar os dados e arremessá-los para os seus amigos. Nesse instante, dezenas de agentes do FBI aparecem e começam a trocar tiros com os criminosos. Durante essa troca de tiros, os seis amigos se escondem dentro do carrinho de golfe e veem os três robôs sendo brutalmente destruídos pelos agentes. Depois que o FBI recuperou os diamantes roubados pela gangue, Benson e o restante do grupo recuperaram os dados e puderam dar o presente de aniversário que Pairulito tanto queria. Partiremos então para a última história em Gravity Falls, intitulado Souls e o Verdadeiro Amor. Após um longo dia de trabalho na loja de presentes, Souls Ramirez volta para casa e descobre que seu primo irá se casar no próximo mês. Quando recebe essa notícia, ele fica surpreso, pois nem mesmo sabia que Rari estava noivo. Naquela noite, sua avó pede que Souls arrume uma garota para levar ao casamento, pois a velhota deseja que o seu neto arranje uma parceira antes de morrer. No dia seguinte, durante o trabalho, o homem avista uma bela jovem e se aproxima lentamente para falar com ela. Porém, mesmo sendo cuidadoso na hora de se apresentar, ele acaba assustando a mulher, que foge do estabelecimento. Quando descobre que Souls está à procura de uma namorada, Mabel decide ajudá-lo e leva o seu amigo para o shopping, onde ele terá uma enorme variedade de mulheres para paquerar. Enquanto isso, Stanley descobre que há um fliperama no shopping e decide entrar com o objetivo de descobrir o motivo das crianças gostarem tanto daquele lugar. Nesse instante, o velhote avista um texugo animatrônico e tenta comprá-lo, mas o funcionário afirma que o robô não está à venda. Após várias tentativas desastrosas, Souls desiste de tentar arranjar uma namorada e vê o seu primo Reddy caminhando com sua noiva pelo shopping. Envergonhado, o homem se esconde dentro de uma loja de videogames e decide levar um novo jogo para casa. Naquela noite, Souls conhece Gifany, a personagem principal daquele jogo, e começa a conversar com ela como se a personagem fosse uma garota de verdade. Rapidamente, os dois chegam à conclusão de que estão namorando, e Souls nem percebe que o seu videogame não está conectado à tomada. No dia seguinte, pela primeira vez, o rapaz falta ao trabalho e deixa Stanley preocupado. Para descobrir o que aconteceu com seu amigo, Mabel e Dipper decidem ir visitá-lo, e descobrem que ele passou as últimas 13 horas na frente da tela da TV. Nesse momento, os dois irmãos arrastam Souls contra sua vontade para fora do quarto, e Gifany usa os cabos de energia da cidade para ir atrás deles. Quando chega ao shopping e se depara com aquela grande quantidade de garotas de verdade, o cérebro de Souls entra em colapso, e ele decide fugir. Enquanto se esconde em uma loja de aparelhos eletrônicos, ele encontra Gifany, e descobre que ela não é um jogo comum. Toda vez que um programador tentou deletá-la, a personagem deu um jeito de se livrar dele, e afirma que ficará ao lado de Souls para sempre. Apesar de achar essa conversa suspeita, o homem se sente feliz por finalmente ter uma namorada, e a acompanha até o fliperama. Lá ele conhece Melody, e ambos descobrem que tem muitas coisas em comum. Após uma breve conversa, eles combinam de se encontrar em seu restaurante preferido naquela noite. Quando a garota vai embora, Mabel e Dipper parabenizam seu amigo por conseguir um encontro, e o convencem a devolver Gifany para a loja de videogames. Naquela noite, Souls tenta explicar para a personagem que precisa terminar o seu relacionamento com ela. Mas Gifany fica com muita raiva. Assustado, Souls tira o DVD de dentro do seu videogame, e o leva para o shopping, pois está atrasado para o seu encontro com Melody. Durante o jantar, ele vê a imagem de Gifany no telão do restaurante, e corre até os seus amigos para pedir ajuda. Nessa hora, o trio acaba sendo cercado pela personagem, e Souls percebe que ela pode se movimentar livremente, por qualquer aparelho eletrônico. Preocupado com a segurança de Melody, ele se senta novamente ao lado dela, e tenta convencê-la a sair dali. Mas é interrompido pelo show dos animatrônicos. De repente, Gifany invade o corpo de um robô integrante da banda, e envia os outros robôs que estão espalhados pelo restaurante, para capturar seu namorado. Ao perceber que seus amigos estão em perigo por sua causa, Souls decide se separar deles, e distrai Gifany para que Melody e os dois irmãos possam fugir. No entanto, seu plano não sai exatamente como esperado, e os robôs do mal continuam indo atrás do trio. Quando descobre que seus amigos foram capturados, Souls fica furioso, e decide se livrar de Gifany de uma vez por todas. Ele então pega o DVD que estava guardado em seu bolso, e joga o objeto dentro do forno. Ao fazer isso, a personagem é destruída, e todos os robôs voltam a ser criaturas inanimadas. Por sorte, Melody continua interessada em Souls, mesmo depois de tudo o que aconteceu naquela noite, e aceita acompanhá-lo no casamento de seu primo. É galera, mas e vocês o que acharam dessas histórias? Qual desses animatrônicos vocês acharam mais assustador? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho